Na tarde dessa quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no Hospital César Leite, onde notícias que, primeiramente, a gente tinha, que haviam dois indivíduos que estavam acessando o hospital para tentar matar uma pessoa no interior do hospital. Essa pessoa foi vítima de homicídio tentado na segunda-feira dessa semana e estava internada no hospital, permanece internada no hospital. Numa ação rápida da Polícia Militar, nós conseguimos abordar os dois indivíduos, onde localizamos uma faca e um revólver 38 em posse deles. Nisso, a Polícia Militar conseguiu evitar um possível homicídio. É muito importante os profissionais daquele nosocômio estarem atentos na movimentação desses indivíduos estranhos. Já havia acabado o período de visitas e os funcionários do hospital, identificando que esses indivíduos estavam lá no hospital, conseguiram alertar a Polícia Militar e, com a chegada rápida, a gente conseguiu abordá-los e efetuar a prisão.